Beleza, vamos lá, falar um pouquinho dos bastidores aí. A parte mais difícil, né, que os atletas mais reclamam, mas ela é fundamental. Elas têm essa importância, elas se reapresentaram dessa vez um pouco melhor do que na temporada anterior. Então isso já traz uma vantagem pra gente, pra gente conseguir já começar num nível um pouquinho mais acima. E aí a gente aproveitou essas três semanas pra dar uma base, pra elas conseguirem sustentar principalmente essa sequência dura dos três jogos que podem acontecer. Então a estratégia tem sido nessa linha de raciocínio, a gente sabe que é pouco tempo, né, três semanas, perto do período que elas tiveram de férias. Além das contratações que tiveram um pouquinho mais tempo de inatividade, mas pra estreia a gente acredita que esteja tudo bem. E a gente sabe que não vai estar no 100% nosso da temporada, mas pro início da temporada a gente tá super confiante. Bom, essas três semanas de treinamento tem sido muito importante pra equipe, né, eu acho que a gente conseguiu evoluir bem, aproveitar cada dia. Tiveram um dia de folga, né, durante essas semanas, que são importantes pra poder a gente conseguir evoluir, né, no treinamento. Porque o descanso é muito importante. E com as meninas que chegaram, nós reforços, eu acho que deixou a equipe bastante homogênea, né, bastante forte. E a gente vem forte pra essa competição, é uma competição importante. E dá início a uma grande temporada, que é isso que a gente tem como objetivo sempre aqui dentro do Corinthians. O nosso trabalho, ele tem uma linha mais sistêmica, uma tentativa de integrar todas as partes do futebol. Então a gente não vê a preparação física como uma parte isolada desse contexto todo, e sim como parte diária da nossa rotina aqui. Então a gente busca o condicionamento delas através dos exercícios técnicos, táticos, com o treinador. Então quem dá a carga, o que eu brinco aqui com eles, é que quem dá a carga é o treinador. Então os treinos, eles precisam ser intensos, e isso é totalmente vinculado às ideias de jogo, ao modelo de jogo do Artur. E aí, a parte disso, a gente também centraliza algumas energias, a gente foca bastante na academia, é um trabalho que nos complementa muito, e ele tem um viés muito mais de potência, de força muscular, do que de outros objetivos. Aí, secundariamente, a gente também aproveita pra um equilíbrio muscular, pra elas terem o corpo um pouquinho mais harmônico, vamos chamar assim, pra conseguirem, dentro de campo, que é o principal do condicionamento físico, elas conseguirem atingir e cumprir todas as tarefas diárias. Então a nossa ideia aqui é que, através do futebol, elas se condicionem da melhor forma. A gente já vai treinando o corpo, a se mexer na demanda do jogo, mas também o cérebro a tomar as decisões dentro das ideias do Artur, pra elas não perderem tempo quando a bola estiver rolando e valendo os três pontos ou a classificação. pra elas terem o peso.